O conjunto autárquico formado pelo CAL Brasil e os CAL dos estados e do Distrito Federal, eu costumo chamar a atenção que é bastante diferente do que era o CREA, o Sistema Confeia CREAS, regido por uma lei de 1966, a nossa lei é de 2010, já numa circunstância bastante diferente em termos de comunicações, tecnologia de informação, essas coisas todas. Então, naturalmente, a nossa lei é diferente, a começar do nosso registro, que é nacional. Então, tudo que tivermos que decidir, temos que decidir nacionalmente. Na época do CREA, talvez muitos de vocês já não tenham participado, nós tínhamos uma caderneta, uma carteirinha, que era feito um passaporte, como aconteceu comigo, eu fiz projetos em Salvador, em Fortaleza, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, cada lugar desse eu tinha que carimbar o passaporte, fazer um visto do meu, e pagar uma taxa em cada estado, para poder fazer projetos em outros estados. Agora, não, o nosso registro é nacional, uma pessoa que está atuando no Acre, indevidamente, pode prejudicar os arquitetos aqui do Distrito Federal ou do Rio de Janeiro, se estiver atuando mal. Então, é uma diferença substancial, é bastante diferente o CREA do CAU. O CAU tem uma outra lei, eu até recomendo a todos os arquitetos, mesmo os que não pretendem se envolver mais diretamente com o CAU, que leiam a lei, para entenderem melhor o que é essa ferramenta nova que nós temos para defender a profissão. A última ART, isso para os mais jovens é interessante saber, a última ART que eu fiz no antigo conselho, foi um hospital que eu projetei para Rio Branco, no Acre. Eu paguei 900 reais de ART, se fosse poucos meses depois, já com o CAU funcionando, teria pago 60 reais, porque no sistema com fé e cres, era naquela época, era proporcional ao contrato e tal, essa coisa assim, eu paguei 900 reais, quer dizer, então veja, o nosso conselho, além de ter um corpo, vamos dizer, uma corporação muito menor, ainda era muito mais barato para os arquitetos, né? Aplausos 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 Aplausos